Tudo bem, pessoal? Acabei de bater um papo com o general Santos Cruz, ele que é um ícone de liderança, é um exemplo, teve uma carreira militar brilhante e premiada internacionalmente com as operações de pacificação do Congo e do Haiti, ele vai conversar aqui sobre isso na entrevista. E antes de começar, eu queria fazer essa introdução aqui pra dar alguns avisos, inclusive de que o áudio não ficou perfeito, tá? Desculpem o áudio, mas a tecnologia ainda propicia isso, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele tá numa área rural hoje do Brasil, mas infelizmente ainda não é perfeita. Então o áudio ficou um pouco ruim em alguns momentos, a gente teve que cortar, teve que retomar a entrevista. Se ficou muito ruim, eu vou colocar aqui pra vocês uma legenda das partes que eu acho que seja necessário. E batemos um papo super bacana, desde a carreira dele militar, quando ele praticou esportes, o pentáton, que eu também fiz o pentáton, eu fui triatleta profissional durante 20 anos, quando eu estive no exército, até já vou aproveitar pra mandar um abraço pra minha turma de 2003 do NPOR, mas o quinto batalhão logístico, né? Se por sorte algum instrutor estiver olhando aqui, já deixo o meu agradecimento e o meu abraço. Enfim, então a gente vai contando sobre tudo isso até os momentos atuais, né? Da política brasileira. O general Santos Cruz, que participou do governo Bolsonaro, né? Como ministro, acabou saindo do governo também, foi um pouco conturbado, especulou-se uma questão das fake news, se isso seria o motivo ou não, ele vai contar aqui pra vocês na entrevista. E aproveitando aqui essa introdução, quero deixar também um grande abraço pro meu amigo Anderson Santos, que me colocou em contato com o general e que é um lutador contra a corrupção, a favor da justiça, a favor dos valores de sociedade, valores da família brasileira, e tamo junto nessa luta. Espero que gostem da entrevista, ficou muito bacana. Deixa já o like aqui, por favor, deixa um comentário aqui também, que vai ter vários temas pra você comentar, né? Pra gente discutir o general, que é um cara brilhante e tem muito bom senso, coerência em todos os temas que ele aborda. Então, fiquem com a entrevista, espero que gostem, um abraço. Tudo bom, general? Tudo bom? Tá me escutando bem? Tô me escutando bem, sim. Obrigado, né? Primeiro, deixa eu agradecer a oportunidade, agradecer a ter aceito o meu convite. E eu queria começar batendo um papo sobre essa questão de regulamentação da imprensa, liberdade de expressão, até onde vai esse limite, como é que a gente pode achar esse balanço entre isso. Mas antes de conversar sobre isso, eu queria conversar um pouco sobre o senhor, sobre a sua carreira militar, que teve, eu acho que é um exemplo brilhante aí, um exemplo pra nós brasileiros, e que muitos não conhecem, eu acho. Pelas críticas que eu vejo, eu acho que a gente tem que apresentar isso mais pro pessoal. Então, vou começar falando um pouco sobre isso. Tá, muito obrigado. Agradeço aí o seu convite e a oportunidade aí de conversar um pouco. Imagina. Deixa eu seguir as regras, né? Eu sou militar também, então eu aprendi que a gente tem que se apresentar a um superior. Então, Mauro Cavanha, eu servi no 5º Batalhão Logístico como aluno, né? Fiz o NPOR. Então, hoje eu sou oficial da reserva. E foi um ano de muito orgulho, né? Eu acho que as Forças Armadas realmente é uma escola, né? E eu aprendi muito nesses 10 meses de serviço militar que valeram por 3, 4 anos de experiência de vida. Inclusive, eu competi o Pentaton, né? Queria lhe perguntar, o senhor foi companheiro do Bolsonaro também nas competições? É, na mesma época, né? Eu já era capitão, ele era tenente ainda. E participamos em muitas competições de Pentaton. Queria que o senhor contasse um pouco disso, um pouco do esporte. O senhor corre até hoje? Como é que continua praticando Pentaton também? Não, hoje eu estou com 68 anos, né? A última vez que eu me aventurei a fazer o Pentaton eu tinha 50 anos e tive que fazer uma cirurgia no joelho porque é uma atividade de muito impacto, né? É muito impacto. Exagerei, não era pra ter tentado fazer novamente já com 50 anos de idade. Mas mesmo assim eu perei o joelho e depois, com 54 anos, fui correr a maratona na Europa. Depois eu fui pro hipismo e no hipismo eu fui fazer o concurso completo de dictação, que é a prova mais difícil do hipismo. E, graças a Deus, tudo deu certo. Eu consegui ser três vezes campeão por equipe no exército. Que bacana! Mesmo já com 55, 56 anos. Então, depois, antes disso, já com 50, 51, eu tinha feito de mountain bike da França pra Espanha, pra Santiago de Compostela, 850 quilômetros, num itinerário maravilhoso. Então, o esporte sempre fez muito, fez parte da minha vida, né? E eu aprendi muito, até, de filosofia de vida no esporte. Aprendi a ganhar, aprendi a perder, né? Então, a gente aprende muita coisa. Com certeza. Eu me dediquei por mais de 20 anos, né? A carreira de triatleta profissional. Então, conheci o mundo viajando, né? Vim parar aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, onde eu moro há seis anos, por conta do esporte. Então, realmente, é uma atividade, né? Que nos traz vários valores. Eu queria confessar aqui pro senhor que até hoje, né? Até hoje, não. Na época que eu fiz o pentáton, né? Eu nunca tive coragem de pular daquela escada, de cinco metros. É, ali, aquela primeira escada da pista, você usa a técnica, mas a queda é seja o que Deus quiser. Tem técnica, mas são cinco metros e meio ali que não tem saída, né? O senhor lembra o tempo? Você tem um personal record da pista da PPM? Eu não era. Eu era um atleta médio, né? Bom, de médio pra bom. O meu tempo era de 2,38 na pista. Excelente, excelente. Eu acho que o meu melhor tempo foi 5,36. Dava pro senhor ter feito duas voltas. Eu fazia 2,38 na pista de pentáton. Excelente. Mas os melhores tempos, os tempos melhores, um tempo muito bom aí é em torno de 2,20, 2,25, né? Sim, sim. Eu lembro na época que eu tava praticando, quem era o campeão era o Bandeira. A Bandeira foi campeão por muito tempo. A Bandeira foi cinco vezes campeão mundial e mais umas três ou quatro vezes vice-campeão. A Bandeira é um fenômeno, né? Realmente, realmente. E queria lhe perguntar, o triatlon, o senhor já se arriscou? Eu fiz triatlon em Campinas, fiz em Santos, né? Que bacana, eu não sabia. Só pra diversão mesmo. Em Santos eu competi em Santos também. A minha prova forte no triatlon era corrida, né? Aham. E daí o senhor... Porque eu fui atleta de atletismo em corrida, né? De fundo? Cinco mil. É, cinco mil, dez mil. Eu fazia o oitocentos também, fazia o quatro por quatrocentos. Mas a minha melhor prova era três mil e cinco mil. Bacana. E hoje o senhor corre, continua correndo? Como saúde? Não, hoje eu aliviei bastante na corrida, né? É. Aliviei bastante, até pra não, pra economizar com ele, né? A última meia-maratona que eu corri faz aproximadamente dois anos, eu nunca, tô com 68 anos, eu nunca fiz duas horas na meia-maratona, sempre fiz menos. Então, parei com essa marca, né? Ótimo. As duas horas, nunca tivemos a meia-maratona. Excelente. É uma ótima marca. Com relação a... Vamos partir para as suas atuações fora do Brasil. O senhor participou das operações no Congo, Haiti. Soube que o senhor também morou na Rússia há um tempo, aqui nos Estados Unidos também. Puder contar um pouco mais sobre essa experiência? Na vida militar, eu tive a oportunidade de fazer o curso de nível de política e estratégia nos Estados Unidos, em Silvânia. Um ano de curso. Depois disso, eu voltei para o Brasil e, três anos depois, quatro anos depois, eu fui para a Rússia, dois anos, morei em Mocô, como adido militar na Embaixada do Brasil. Uma experiência fantástica também. E, mais tarde, eu tive a oportunidade de comandar as tropas da ONU no Haiti, dois anos e três meses. E, depois, voltei para o Brasil, quando eu fui para a reserva. Depois que eu estava na reserva, eu fui convidado pela ONU para ir convidar as tropas da ONU no Congo, numa situação bastante difícil, quando o movimento rebelde M23 tinha cercado a cidade de Goma, na fronteira com Ruanda, que é uma cidade de um milhão de habitantes, e estava cercada, né? Então, é um problema sério, uma cidade com essa dimensão cercada por um grupo rebelde. E eu fui convidado, eu voltei para o serviço ativo, que é um caso raro, eu já estava fora. Eu voltei, fui reconvocado, né? E segui para a África, e lá também tive a oportunidade de combater contra os rebeldes, para abrir o cerco na cidade de Goma, e depois outros combates, mais ao norte, e mais... o último combate foi na fronteira com Ruanda, com Uganda. Com Uganda, quase na tríplice fronteira de Congo, Ruanda, Uganda. E muitas situações de risco, a tropa... É, aí a situação de risco, a situação de guerra, a situação de combate convencional, combate não convencional também. Então, combate de alta intensidade, né? Com combate com troca de muito, de fogo de artilharia, de foguetes, de mísseis, né? É o normal da profissão nessa situação, né? Tem que ter um pouco de sorte também, não tem jeito. Eu assisti o documentário do senhor comandando as tropas no Congo, se eu não me engano, e achei muito interessante a parte que o senhor diz que preza pelos direitos humanos, né? A gente tem que prezar por eles. É, você tem que ter profissionalismo para combater sem ter ódio, né? Uhum, exatamente. Você não tem ódio pelo seu oponente. Você combate porque você é profissional. E você tem... E a situação exige que você entre em combate. Mas você não tem ódio pelas pessoas que estão no lado oposto. Aproveitando isso... Até porque aquelas pessoas que estão combatendo ali normalmente são jovens que são levados àquela situação por aventureiros políticos. Eles são muito aventureiros irresponsáveis que arrastam aquela rapaziada para esse tipo de aventura. Então, é lastimável que você... Mesmo quando você vence uma batalha, o número de mortes é muito alto. E é tudo rapaziada, é tudo gente nova. Normalmente, pessoas muito pobres que são arrastadas com desculpas de políticas, com desculpas étnicas. Então, o que eu aprendi é que os líderes precisam ser responsabilizados por essas aventuras inconsequentes. Com certeza. A gente poderia trazer, talvez, para esse episódio recente que aconteceu aqui nos Estados Unidos, do policial que não soube ser tão profissional, talvez, e abusou do poder na hora de fazer a apreensão do George Floyd. É. Esse caso aí, além da parte lastimável ali da pessoa que perdeu a vida, do mau exemplo, da má conduta, da conduta criminosa do policial, ela despertou, ela foi a centelha para uma violência latente, né? Na realidade, essa explosão toda, ela está vazando uma violência latente existente por conta do racismo, ou pelas dificuldades econômicas que o país está passando por conta desse coronavírus. Então, você tem uma série de tensões na sociedade, e essas tensões todas, elas foram deflagradas com esse incidente. Mas é importante analisar o acúmulo de tensões que está sendo extravasada aí. É, aqui nos Estados Unidos, infelizmente, é um problema já antigo, institucionalizado, já que vem de tempos, né? É, infelizmente, isso aí tem vários casos, né? E talvez para melhorar isso, teria algum plano, e se manifestações como essa que estão tendo aqui nos Estados Unidos, na sua opinião, são válidas, são importantes também? Olha, eu acho que qualquer manifestação social é válida. Liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de opinião, isso aí é extremamente importante. O que é lastimável é a violência que vem no contexto, né? Sempre vão ter a... É, a depredação e violência de maneira geral, isso aí, isso é lastimável. Agora, manifestação, não, é que nem aqui no Brasil, você tem manifestação aqui quase todo final de semana. Se essa manifestação for pacífica, não tem problema nenhum. Então, o problema é quando a manifestação começa a virar quebra-quebra, vandalismo, isso aí não é admissível, né? Você não pode destruir o patrimônio de uma sociedade que é construída com sacrifício das pessoas, do dinheiro público ou privado, né? Que faz parte da vida normal do comércio local, etc. Você não pode destruir esse patrimônio. Então, o que eu vejo é, a única coisa lastimável é a violência que vem embutida no processo. Aproveitando que a gente já está beirando esse tema, né, de liberdade de expressão, que era o tema que eu queria conversar aqui hoje, eu queria lhe perguntar o que o senhor acha da regulação da mídia, porque a mídia, com certeza, é muito importante também nessa manifestação, né, na criação da opinião das pessoas, né, a opinião popular. E qual seria a sua ideia? Porque eu lembro que o senhor foi muito criticado quando, né, quando quis defender a regulação da mídia. Eu não defendi a regulação da mídia. Aquilo ali foi produzido por um grupo, por esse grupinho radical que apoia o governo e que atrapalha o governo. Então, é um grupo extremamente radical que pegou uma entrevista minha, cortou um pedaço e fez uma meia-verdade ali. O problema não é de você... O problema não é você regular. Você tem que ter normas. Apesar de que essas normas já existem. Essas normas já existem, né? Você pode até deixar livre e responsabilizar aqueles que incorrerem no código penal. Agora, existem coisas que precisam, que podem ser reguladas. Por exemplo, o anonimato. Já é regulado. O anonimato é um problema sério. Concordo. Porque a pessoa, ela se esconde no anonimato, ela cria perfil falso para inventar mentira, para atacar pessoas, para ameaçar pessoas. Então, tem coisas que precisam ser discutidas. Então, isso aí o Congresso está discutindo, né? E você tem a parte do Código Penal que, para os casos onde houver a inflação penal, a coisa não é tão complicada assim, não. A gritaria, ela é muito politizada, né? Como tudo, né? Como tudo, é verdade. Como o senhor encarou, né? Encara toda a fake news que criaram com relação ao senhor, né? Que, inclusive, teve influência negativa no governo de que causou a sua saída? Como foi a investigação? Se ainda estão investigando? Não, olha, em primeiro lugar, eu não saí do governo por causa daquilo. Eu saí do governo porque o presidente decidiu me substituir. São coisas distintas. A minha saída do governo, a minha saída do governo, ela não tem nada de normal, não tem nada de ilegal. O presidente tem a prerrogativa de convidar ou de substituir qualquer ministro, qualquer lado. Então, não tem nada de ilegal. Mas elas chegaram a influenciar ou nem influência tiveram? Eu acredito que não tem influência nenhuma. Na realidade, aquilo ali foi mais uma desculpa esfarrapada, né? Entendo. Então, aquilo ali não tem influência na minha saída. Minha saída, basicamente, é porque, por diferença, talvez, de opinião ou o presidente pressionado politicamente, não sei por quem, etc., pelo grupo radical que apoia ele, alguma coisa assim, e ele tem todo o direito de substituir, não tem nada de errado. Nenhum governo do mundo começa e termina com a mesma equipe de ministros. Isso aí não existe, né? Claro. E eu acho que a saída foi, eu acho que a minha saída foi boa para mim e boa para o governo também, né? Foi boa para os dois. O problema da fabricação criminosa daquele, de um diálogo que é feito de maneira até infantil, né? Aquilo é infantil, aquilo é medíocre, né? Tão medíocre que foi feito numa hora que eu estava dentro de um avião da Força Aérea, viajando de Brasília para São Gabriel da Cachoeira, em viagem de serviço, sem internet. Então, tem o plano de voo, tem a lista de passageiros, tem tudo. Então, um pessoal tão amador, tão medíocre, né? Que não viu nem a minha agenda, né? Então, para mim não tem consequência nenhuma aquilo, né? Agora, é bom que o presidente Bolsonaro recebeu aquilo de um assessor dele, que ele não quis dizer quem é o assessor, que aí seria o caminho natural para descobrir quem é que fez aquela... que ele cometeu aquele ato criminoso. Agora, para mim, não tem influência nenhuma na minha pessoa. Uma coisa medíocre, né? Um crime feito com mediocridade. É um crime medíocre, né? Mas que, infelizmente, ele acaba ganhando uma relevância, né, general? Eu não sei se o senhor chegou a acompanhar. Claro, claro. Claro, se você for considerar que o sujeito faz uma coisa dessas e ainda consegue ter acesso ao presidente com uma coisa falsa, aí é grave. O que é grave é isso, né? É grave. É o mais grave de tudo. Então... Porque eu acabei sendo acusado no contrário, né? Eu fui acusado por um deputado, que acho que nem convém falar o nome, mas ele me acusou de ter formado uma quadrilha com outros youtubers, porque a gente fazia vídeos criticando, né? Mostrando a realidade aqui dos Estados Unidos. Então, isso eu vi o quanto que ganhou relevância, né? E o quanto me trouxe dor de cabeça, até por ele ter um cargo de deputado, estar no Congresso, né? E acabou gerando vários processos e eu ter que ir para o Brasil, ter que contratar advogado. Então, isso gera um estresse, né? Apesar de ser meio díocre a ideia, né? De a gente estar sendo patrocinados por outros partidos de esquerda para querer denegrir a imagem dele. Então, infelizmente, isso acaba criando uma influência, mesmo sendo medíocre. É, acaba tendo alguma influência, até porque os grupos radicais, eles acham que podem manipular a opinião pública através da mídia, né? Porque hoje pouca gente até lê jornal ou vê revista ou vê análise muito longa. Na realidade, a pessoa se informa através do WhatsApp, através do grupo de WhatsApp, né? tudo coisa muito rápida, assim, né? O que o senhor acha dos youtubers que recomendam às pessoas que não assistam mais TV Globo, que não assistam jornal, que não assinem a Folha de São Paulo e que se informem apenas pelo YouTube? É, eu acho completamente errado. Eu acho que você tem que deixar para a pessoa a maior variedade possível e ela chegar a uma conclusão. Com certeza. Com certeza. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tenho programas que eu não gosto. então eu não vou ver, né? Tem comentaristas que eu não concordo, eu não gosto, então aí eu pego e não vejo. Então você não pode, a partir da hora que você diz, não, você não deve ver nada disso, você deve ver isso, você está manipulando, está tentando manipular da mesma forma. Claro. Você acusa o outro de manipulação, é você que quer manipular. É você que quer manipular. Então isso aí não pode. Exatamente. São muito, se contradizem, né? Eu lembro que quando o senhor foi criticado, muitos falaram na questão da censura, inclusive, mas alguns meses depois queriam censurar alguns programas que estavam acontecendo na TV Globo, por exemplo. Aquilo ali foi uma técnica muito utilizada pela esquerda antigamente, né? Que é a chamada meia-verdade, né? Você pega um pedacinho de uma entrevista, um trecho, seleciona só aquilo e inventa uma história. Aquilo ali era o objetivo político desse grupo radical. Claro. Não tem nada a ver com, não tinha nada a ver com cerceamento de liberdade, de expressão, nada disso. Aquilo ali é um... um comportamento de seita, né? Porque esses grupos mais radicais, eles têm um comportamento de seita, né? Entendi. É onde cria uma coisa, inventa, pega um influencer, né? Um influenciador, aí ele coloca aquilo, aí os outros repetem, e aí como tem, não sei quantos e tal, sobe no ranking das... Sabe? Então, pra mim, tudo besteira. Eu não... Sair pra mim não me afeta em nada. Meu coração nunca bateu uma vez a mais contra essas bobagens. Claro. Você tem que deixar livre a expressão, mas você não pode ser irresponsável. O senhor foi muito criticado e também acabou virando o rosto de muitos memes, né? Na internet. Como que o senhor vê essas críticas, essas brincadeiras que o povo faz? Não, essas coisas pessoais, né? É normal. Se o sujeito não gosta do meu jeito de ser, do meu jeito de administrar, da minha postura política, ele pode ser contra. Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí nunca me afetou em nada. E fazer também algumas brincadeiras de internet, né? Memes de internet. Isso aí também... Isso aí é... Isso aí é o personagem, né? A internet cria um personagem. Sim. Mas você não pode viver o seu personagem. Você tem que viver a vida real. Claro. Até eu me divirto com o meu personagem. Até o Chuck Norris teria medo do General Santos Cruz? É, até eu me divirto com o meu personagem. Mas isso aí são coisas normais. Isso aí não tem problema nenhum. Alguma vez se sentiu ofendido? Não, não. Com essas coisas, não. A não ser quando realmente fizeram a fake news. É, e uma ou outra vez aí. Mas aí são coisas que você pode até levar para a justiça, né? Aham. Da onde o senhor acha que criaram aquele meme de que o senhor não... Tá sempre com o mesmo rosto sério? Sempre sorrindo? Ou bravo? Tá sempre... Realmente eu não sou de ficar me emocionando muito com essas coisas aí. Por exemplo, o caso de governo, se saiu do governo ou não. Para mim, aquilo ali não diz nada. Eu não tenho muita variação de humor, não. Certo. E qual foi o problema com... Teve algum problema com o Evo Morales? Algo assim? Ou foi só o meme mesmo? Não, ok. Não tem problema nenhum. Era o presidente. Era o presidente da república que veio na posse do presidente. Não tem nada. E aí o pessoal faz as montagens, né? É, claro. O pessoal cria essas coisas, né? E transmite, no geral, através da internet, uma característica sua. Exagera essa característica, porque o meme não é nada mais do que um exagero da sua característica. Claro, acho que é uma caricatura, né? Às vezes até é uma homenagem. É, uma caricatura, é. Às vezes não tem maldade nenhuma. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O senhor queria se expressar, dizer mais alguma coisa, para a gente já ir encerrando. O que eu posso dizer é o seguinte. Nesse momento, a sociedade inteira, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a sociedade é muito apreensível com algumas coisas. A primeira delas é estudando coronavírus, né? Nos Estados Unidos, a gente matou, acho, mais de 110 mil, né? Mais de 100 mil. É, foi. 110 mil. Foi bastante. No Brasil, nós somos de 30 e poucos mil. Então, é uma coisa que realmente não só perda daqueles que se foram, como também o medo das pessoas, das pessoas que... Muita gente se isolando, muita gente que precisa trabalhar no comércio, no contato público, etc. Trabalhando, às vezes, com o medo, etc. Então, esse é um outro problema. E o outro problema é o problema econômico que isso aí está trazendo. Claro. Um monte... Muita gente que precisa trabalhar. Tem um reflete. Gente que não tem o seu salário garantido mensalmente. Gente que ganha dinheiro no seu trabalho de dia a dia, né? Que não precisa trabalhar hoje para ganhar o pessoal que trabalha no varejo. Então, é uma situação bastante complicada. E os próprios governos também, que têm a preocupação com a economia, porque a sociedade vai exigir do governo os resultados, e ele não tem condição de atender todas as expectativas. Então, você tem esses dois problemas aí. Fora isso, você também tem, quase que mundialmente, ou em vários países, você tem uma polarização política muito forte. E essa polarização política, ela está quase na contramão desses outros dois problemas, que são a tranquilidade social, a credibilidade do governo, para que o pessoal consiga retornar as suas atividades ou suportar as suas dificuldades nesse momento, mas ao menos em paz social. Então, a única coisa que eu gostaria de dizer é isso, é que as autoridades, os grupos, eles têm que saber que a polarização nessa hora não está ajudando nem as expectativas de saúde da população e nem as expectativas econômicas. É verdade. E que essa polarização não traga violência no processo. Pode protestar, pode fazer manifestação todos os dias, todas as semanas, pode não gostar da autoridade, seja ela do executivo, legislativo, judiciário, mas o que não pode é trazer violência nessa disputa. Se fizer isso, se fizer isso, todo o processo fica deteriorado. sim. Então, qual seria talvez a melhor medida para a oposição ou para que isso pudesse ser alinhado de uma melhor maneira? E o que falta, na realidade, é liderança. Na hora da crise, na hora da crise, é que o líder tem que aparecer e tem que conduzir a sociedade, tem que esquecer nessa hora de política, de ideologia, unir todo mundo para transmitir tranquilidade, para transmitir orientação e esperar cruzar esse mar revolta. Agora, o que falta é liderança nesse processo. Os países que têm o líder mais equilibrado conseguem conduzir com mais tranquilidade. E aqueles que têm o líder que não é marcante como líder, acabam passando pelo processo às vezes de maneira um pouco mais desorganizada. E o senhor tem alguma aspiração, continuação na política? Como o senhor vê o futuro do Brasil nesse aspecto agora econômico, social e político? Olha, pessoalmente, eu acho que a política é uma atividade essencial, faz parte da vida social, faz parte da vida, e ela pode ser feita de maneira muito melhor. Infelizmente, em vários locais do mundo e no Brasil, a política passou a ser assim, de aproveitadores, de pessoas que querem se aproveitar de privilégio, porque realmente existe excesso de privilégio, é um absurdo. não tem que existir privilégio, mas os privilégios são absurdos. Então, eu acho que a política tem que evoluir e pode ser feita de maneira muito mais limpa, sem essa conotação pejorativa, sem esses maus exemplos que a gente vê por aí. Com certeza. eu acho que se eu puder ajudar nessa linha, eu vou fazer isso. Seria muito mais confortável ficar fazendo as coisas que eu gosto aqui, como eu estou fazendo atualmente, mas às vezes você é chamado socialmente para fazer alguma coisa e você faz não é por dinheiro, não é por nada, você faz só para tentar ajudar num projeto naquilo que você pensa. O que eu penso é que tem que melhorar muito e dá para melhorar e dá para fazer política e ela precisa ser feita de maneira mais transparente, sem privilégio nenhum. Com certeza. Isso aí precisa ser eliminado. Com certeza, eu acho que é uma motivação, é uma virtude que são poucos eu acho que tem essa virtude para poder realmente fazer algo e quando a gente sente que tem que fazer a gente é algo que vai fazer bem. Então, com certeza, espero lhe ver contribuindo muito mais o que já contribuiu para o país e para o mundo, espero poder lhe ver ajudando o nosso Brasil aí. Tá bom, muito obrigado. Imagina, eu só queria fazer mais um tema, mais um ponto com relação à transparência, a gente estava falando aqui que transparência é super importante no processo democrático, mas isso também teria um limite o que o senhor vê dessa busca pelo celular do Bolsonaro, dessa busca pelas reuniões e essas coisas privadas eu acho até da vida política dele. Essa história do celular do presidente, em primeiro lugar eu não vejo motivo nenhum para que o celular fosse requisitado pela justiça e tal, mas isso aí é a minha visão, tem que ver a visão do juiz, o juiz encaminhou, aquilo não foi uma iniciativa do juiz, aquilo foi impedido eu acho de partido político, o juiz encaminhou para o procurador-geral da república dar um parecer, ele deu um parecer negativo, que não era o caso e está equivado, mas nesse caminho, quando teve que fazer esse caminho fizeram muito escândalo, quando todo mundo sabia que o procurador-geral ia dar um parecer negativo e que ia ser aceito, porque não tinha sentido, não tinha amparo, para a gente leigo, olhando de fora você não tem amparo, não tinha nada, então não é, isso é uma coisa, outra coisa é privacidade, privacidade tem que ser total, agora, tem casos que a justiça pode quebrar a sua privacidade, certo, mas aí são assuntos de justiça, claro, eu acho que muito mais delicado quando é o executivo, o chefe do executivo, o presidente, porque o judiciário não pode influenciar, tem que ter a autonomia dos poderes, a independência dos poderes, os poderes eles têm que ser independentes, mas eles são independentes, mas só que eles têm algumas áreas de inter-relação, de inter-relação, certo, e também nesse nível as coisas são muito de interpretação, elas são muito interpretativas, né, então fica sempre essa discussão, porque a independência, ela não é, não significa que eles são isolados um do outro, eles têm umas áreas de contato, né, até porque o judiciário tem que fiscalizar o executivo, né, não, e eles têm umas áreas de superposição, né, certo, então, e também é muito interpretativo nesse nível, então, aí vem a interpretação, vem a politização, vem uma série de outras coisas, então, mas na democracia essa dinâmica ela é assim mesmo, né, um partido político pede o celular para ver, para que a justiça requisite o celular do presidente, o juiz pega e solicita do Ministério Público se manifestar, né, no nível presidencial, o Procurador-Geral da República, ele diz, não, não é o caso, isso aí não é o caso, né, então está encerrado o assunto, o juiz aceita a opinião, arquiva e acabou, né, mas, mas nesse, nesse tempo, você tem uma efervescência política muito forte, exato, exatamente. Então, mas é assim mesmo, o problema é que o pessoal está ficando tenso e escandalizado com a dinâmica da democracia, mas é assim mesmo, aí nos Estados Unidos, o presidente Trump, ele respondeu um processo de impeachment, perdeu na Câmara, ganhou no Senado como estava previsto e acabou, a vida segue, né, ficou para trás, aí você vai fazer escândalo porque a Câmara abriu um processo de impeachment, ela pode abrir, né, vai ser julgado, vai ser julgado. Talvez essas manobras tenham sido influenciadas por uma dinâmica política para talvez criar esse bafafá e tudo isso, talvez? Não, é assim mesmo, isso aí é, é assim mesmo, a dinâmica, a dinâmica democrática é essa, aí nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte, eu acho que ela vai ter que decidir se a declaração do imposto de renda do presidente Trump precisa ser pública ou não, mas a declaração do imposto de renda de qualquer um é privada, exato, mas será que do presidente, será que do presidente é o caso de ser privada? aí vai ser discutido na Suprema Corte. Eu acho que tem que ter uma suspeita muito grande, com fatos de que ele poderia... Não, não é suspeita, às vezes até de transparência, às vezes não é por suspeita, às vezes é por transparência, eu, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, toda vez que eu, nas duas vezes que eu exerci função pública, três, quando eu fui comandante, eu era ordenador de despesa, também você faz um documento autorizando, que seja aberto a sua declaração, dos bens que você tem, etc. Porque quando você lida com recurso público, quando você, a sua vida é pública, você perde um pouco dessa privacidade. Certo. Ela não é total. Tem um ônus, né? Então, tem um ônus, por exemplo, no meu caso, quando eu fui ministro, eu fui lá, assinei, pode fazer o que quiser, e verificar, ter acesso à minha declaração, sem problema nenhum. Então, a Suprema Corte vai ter que decidir isso. E aí você tem discussões, o Executivo vai dizer que não é o caso, a Suprema Corte. Aí você tem, isso é normal na democracia, essas discussões. Certo. E nem se usada de má-fé, o senhor acha que faz parte também de democracia? Não, não, a má-fé não. A má-fé não faz parte do jogo. Ah, então, então tem um limite, talvez, dessa provocação da justiça para investigar? É, as coisas têm um limite, aquilo que for de má-fé também acaba sendo descartado, né? Aham. Então, você... E depois tem que ser punido, depois tem que ser averiguado também. Quem usa de má-fé tem que ser penalizado. Então, às vezes você é penalizado pela lei e às vezes você é penalizado politicamente. Porque o público toma conhecimento que você usou de má-fé, você é uma figura pública e você vai acabar pagando o preço lá na próxima eleição. Então, você tem várias maneiras de que das coisas se acomodarem, das coisas serem julgadas, analisadas, publicadas. Agora, eu acho que transparência, por exemplo, no caso de dinheiro público, no caso de dinheiro público, transparência tem que ser absoluta. Com raríssimas exceções, às vezes, algumas operações policiais, alguma coisa assim, de investigação. Mas é muito, muito, muito pouca coisa. Dinheiro público tem que ser tudo publicado com o máximo de transparência possível. Ainda mais em ambientes onde você pode ter corrupção. Pois é, é o único remédio contra a corrupção, né? É o único remédio. Então, tem que ter o máximo, ela tem que ser a 99,9%. Então, eu sou a favor disso. Privilégio, eu sou contra. tudo isso aí faz parte de uma discussão, de um período que nós estamos vivendo. Eu acho que essa parte de privilégios, por exemplo, foi muito longe, agora tem que retornar, o retorno é difícil porque os privilegiados não querem largar os seus privilégios. É verdade. Transformam imoralidades em lei. Infelizmente. E aí, aquilo fica legal. Sim, fica legal, mas é imoral. Então, você fica num jogo entre o que é moral e o que é legal. Então, todas essas discussões, elas precisam ser amplas e completamente livres, né? O senhor vê o Brasil de uma maneira otimista no futuro? Eu acho que o Brasil vai caminhar na direção da redução da desigualdade social porque não dá mais para você aceitar isso aí. Você não pode mais aceitar do mesmo cofre público uma pessoa receber mil e o outro receber cem mil. São coisas assim inadmissíveis, né? Com certeza. Não interessa a manobra legal que você faz para classificar o recebimento do dinheiro público, né? Então, isso aí, eu acho que o Brasil vai caminhar nessa direção. A outra coisa é que vai caminhar num aperfeiçoamento político do legislativo, porque o conceito do legislativo está muito baixo com a população e a pressão da população através da mídia, através do conhecimento pela imprensa profissional e pela mídia social vai trazer essa pressão. o judiciário nosso vai ter que também apresentar mais resultados, né? Porque hoje a população acompanha muito mais as decisões. Com certeza. O ministério público, o ministério público, a conduta policial hoje ela está se aperfeiçoando, ela vai melhorar. Então, tudo isso aí, essa evolução na comunicação, ela vai trazer toda essa evolução. Eu acho que o Brasil vai caminhar nessa direção. Eu sou otimista. Que bom. Eu acho que com certeza essa polarização, apesar de ser ruim no momento, traz bastante consciência política, né? De discussão. Então, acho que a gente pode ver um ponto positivo nisso, né? Das pessoas estarem mais na par. É, e os radicais, a tendência deles é perder espaço. A tendência do radicalismo é perder espaço. Porque o radicalismo, ele cansa, ele cansa e ele atrapalha. É verdade. É verdade. Então, eu acho que a tendência é perder espaço. Tá ótimo, general. Agradeço bastante a sua participação. Eu podia ficar conversando aqui por horas e horas. A gente acabou tocando muito rápido também nas suas operações do Congo, né? Missões de paz, né? no Congo. Isso. Sou bastante curioso, mas não quero tomar mais do seu tempo. A gente conversou. Isso aí tinha que ser um capítulo só para ele, né? Tinha que ser um capítulo só para isso, né? Imagino que muitas experiências e muitas histórias e aprendizados de lá também. É, e muita sorte também, né? Poder estar contando a história. É verdade, né? Passou vários momentos. É, porque você tem que ter um pouco de sorte também. Como é que chama o... Quando eles te cercam assim, a emboscada? Chegou a sofrer algo assim? Tem todo tipo de risco, né? Guerra é guerra, né? Tem todo tipo de risco. Praticamente uma guerra. Mas tá certo, general. Eu fico muito agradecido mais uma vez. Espero também, né? Tenho essa visão otimista do Brasil. E espero que o senhor possa contribuir também, né? Estarei torcendo e... E, né? Torcendo pra gente ver essa melhora do Brasil também. Tá bom. Muito obrigado aí. Imagina. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti